No ciclo de vida das briófitas, há uma alternância muito distinta de gerações. A geração com reprodução sexuada, o gametófito, que produz células germinativas denominadas gametas, se alterna com uma geração de reprodução assexuada, o esporófito, que se reproduz por meio de um grande número de esporos. O gametófito tem a forma de uma planta com filodesperenes. Ele é verde, por isso é autotrófico. Gametas são produzidos em órgãos reprodutivos multicelulares, arquegônio e anterídeo. Os anterozoides de briófitas são muito móveis, porque são equipados com flagelos. Por isso, é necessário água para o processo de fertilização, de modo que o anterozoide possa mover-se do anterídeo ao arquegônio. Aderido ao gametófito, o zigoto se desenvolve em um esporófito, que tem a forma de uma haste com uma cápsula na ponta. A cápsula tem vários esporos. A vida dos esporófitos é curta. Eles realizam fotossíntese apenas durante a fase inicial do seu desenvolvimento. Os esporos produzidos pelos esporófitos se tornam gametófitos.